Eu sou Ras Cacumba, Graciano Wanda Cacumba é o meu nome. Mofaia! Tenho uma música contínua, Kwanhama. Quando fomos na Namíbia, não sabíamos falar. Kwanhama, só sabíamos falar mais português. Mãe de que eu só falo português, só falo português. Uau! Eu viver o Dreadlocks já tipo 2001 e 2002. E ainda era Spiro naquele tempo. Na live com DC, antes do almoço, aqui. Tchau! Tchau! Tchau!